Salve, salve, galera! Tô trazendo aqui pra vocês o vídeo do Festival de Inverno. As tarefas que saíram ontem, só que eu não trouxe o vídeo pra vocês, porque eu já tinha feito vários vídeos e isso ia acabar prejudicando o alcance do vídeo. Então eu vou mostrar pra vocês hoje como completar todas essas tarefinhas aqui. Vale ressaltar que as tarefas semanais agora somem. E se você já fez essas tarefas, deixa o like aí no vídeo só pra dar aquela fortalecida. Então, sem mais enrolações, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como completar essas tarefas. Vocês já devem ter percebido que eu tô na minha conta secundária, porque eu acabei completando algumas missões ontem. Mas já já a gente volta pra lá. Vamos aqui na primeira missão, visite o chalé aconchegante todos os dias, até encontrar uma fatia de pizza. Você tem que encontrar três fatias de pizza aqui, tá? Quando entramos aqui no chalé, que é essa segunda opção aqui, se a gente apertar em visitar, vamos estar encontrando a fatia de pizza logo aqui, bem nos pés deles aqui. A gente vai estar coletando e vai aparecer pra gente aqui, ó, 1 barra 3, tá? Agora já estamos no dia 2 e se viemos aqui na parte atrás do presente, na geladeira, vamos estar encontrando mais um pedaço de pizza aqui. Então, 2 barra 3. No dia 3, amanhã, eu trago pra vocês a localização do outro. Outra missão que temos aqui é causar dano com SMG. Como o próprio nome já diz, é só você causar dano com uma SMG durante uma partida aí. Pega SMGzinha, vai em cima do cara, causa dano na equipe tumulto conta, então é bem tranquilinha essa missão. Outra missão que temos aqui é esconder uma bola de neve gigante nas coníferas congeladas, no balaúrte brutal e no laboratório. Então você vai vir aqui nesse ponto, tá marcadinho pra gente, e eu vou mostrar pra vocês como que vocês fazem essa bola de neve gigante. Então vamos lá, galera. Estamos caindo aqui na primeira parte, que é o laboratório. Então vamos cair exatamente nesse ponto. O que vocês vão ter que fazer é pegar sua picareta, tá? E aí vocês vão picaretar o chão, e aí vai começar a surgir a bola de neve gigante, ó. Tá vendo? Ela tá surgindo. E aí depois vai aparecer a opção pra você se esconder. Feito isso, ó, contou ali pra gente, vamos pro próximo ponto. Agora vamos pro próximo ponto, ó. Já estamos exatamente aqui em cima. Vamos novamente criar aqui uma bola de neve. Só bater aqui, ó, várias e várias vezes. Vai ficando maior até aparecer a opção de se esconder. Entramos dentro dela aqui, 2 barra 3. E por fim, galera, chegamos no último ponto aqui. Só fazer mais uma vez, repetir o procedimento aí, ó. Esperar ela ficar grandona aqui, ó. Depois entrar. Já completamos aqui. Pessoal, temos uma outra missão pra eliminar oponentes usando o lançador de bola de neve. Então, tô com o lançador de bola de neve aqui. Esse lançador de bola de neve, eu encontrei ele no drop. Na equipe tumulto fica bem fácil de você estar encontrando, tá? E depois é só você fazer 5 eliminações utilizando essa arma. Na equipe tumulto fica bem fácil. Até porque se acabar a bala, é só você morrer. E aí você volta com as balas cheias. Outra missão que temos aqui é pra gente conseguir pontos de manobra utilizando a moto. E isso daqui é por estágio. O primeiro estágio é 150, depois 500, depois 3 milhões, 7 milhões e por último 10 milhões de pontos. Então, pra completar essa missão, primeiramente você vai precisar estar encontrando uma moto, tá? E eu recomendo você estar indo nessas localizações que eu tô deixando pro mapinha aí pra vocês, né? Quem sabe vocês encontram alguma. Agora eu vou estar construindo uma mega rampa pra gente fazer aí uma brincadeirinha pra conseguir pegar várias manobras, né? De uma vez, vários pontos. Então, vamos pegar aqui e construir uma rampinha. Aí a gente desce. Agora vamos pegar a moto ali. Vamos subir. E é só ficar fazendo essas manobras, tá? Tá? Você tem que completar a manobra pra estar contando pra você, tá? Então. Ó. Ah, vou cair aqui em cima. Ó. 43 mil pontos. Caso você não queira fazer uma rampa, o que dá pra você fazer também é apertar o botão de pular, né? Então você segura, aperta o botão e depois é só você fazer a manobra. Dá pra pegar uma boa quantidade sem ter que ficar fazendo ali rampas, ó. Ai, capotei. Ó, beleza, ó. Boa quantidade aqui sem ficar fazendo tantas rampas. E mais uma missão pra falar pra você é pra causar dano a oponentes com o rifle AE. Esse rifle aqui a gente vai ter que causar 100 de dano, 250, 350, 750 e depois 2250. Pessoal, pra quem não sabe qual que é o rifle AE, é esse rifle aqui, tá? Acabei de pegar no baú, tá? Então ele tem uma mira aqui. Tá? E é só você pegar o inimigo agora, né? Equipe tumulto, causar bastante dano. E aí você vai completando os estágios pra você. Assim, ó. Se você completar aqui 14 tarefas, você vai estar ganhando 1 nível. Então vale muito a pena. Então é isso aí, galera. Se tiver mais algum tipo de missão que eu possa estar trazendo pra vocês, eu vou estar trazendo ao longo da semana. Semana que vem tem mais. Muito obrigado.